Bola fechadinha, sai do gol ali, a Cleice L, a sobra de bola, batida para o gol! Gol! É do Tiradentes! Suyane! Suyane, camisa número 2, aproveitou a sobra de bola e fuzilou para o fundo do gol! Está aberto, está aberto o marcador aqui no Castelão em São Luís! Suyane colocando o Tiradentes na frente! As meninas aí para não cometer uma falta, vem o cruzamento, bola para ele, desvio! Mais a defesa da Cleice L, mais uma chegada do Tiradentes ali na área do Juventude, novo cruzamento, desvio! Gol! Gol! É do Tiradentes! É o segundo da equipe piauiense, Ana Clara! Amplia o marcador aqui do Castelão, agora dois Tiradentes, zero para a equipe do Juventude! É autorizada! Vem a batida direta, essa bola! Desvia na trave, vai pela linha de fundo! Vem descendo, vem descendo a velocidade! Vem, o passe aqui à frente, Juliana passa pela marcação, vai marcar o golaço! Essa bola subiu demais, ela tirou demais ali da goleira, a Gleice L, acabou indo pela linha de fundo essa bola! Bola aqui na frente, posição legal, pode vir a finalização, foi travada! Dá tiro, o perigo dali, botando pela linha de fundo! Cruzamento, ficou com a bola, Janete! Tá de cara a cara com o gol, vem a batida! Desvio, Juliana bateu! Defesaça da Gleice L! Defesaça da goleira do Juventude, evitando o terceiro gol do Tiradentes, Galvão Santana! Cruzado, vem cruzamento, bola para a área, cruzamento fechadinho, desvio! Essa bola vai entrando! Mais um escanteio que favorece a equipe do Tiradentes! Vem cruzamento, bola para a área, o desvio, a bola vai entrando! Gol do Tiradentes! É o terceiro gol da equipe piauiense! Martelou, martelou! E essa bola entrou! Três Tiradentes, zero em Juventude! Vai vencendo por 3 a 0! Vai conquistando uma grande vitória fora de casa! Vem cruzamento, a batida! Puro sobre o gol! Vem a bola aqui da frente, vem chegando, com perigo! Pode pintar o quarto gol, finalização! Vai para fora! Bola aqui na frente, vem chegando em Juventude! Olha o vacilo da goleira! Perdeu! Apareceu bem ali! Autorizado, vem cruzamento da Fran! Bola para a área, o desvio, a bola vai entrando! Faz a defesa, a arbitragem, marcando o pênalti! Arbitragem marcando o pênalti! Favorecendo a equipe do Juventude! Na cobrança, na verdade, é a Ana! Para a número 7! Autorizada! É a batida! No canto! É gol! Gol! Do Juventude! Primeira rodada é uma grande vitória do Tiradentes, não vou sacar!